E aí, galerinha! Voltamos aqui com mais um vídeo do Nenclube. É isso aí, turma! Então, pilotos, eu já quero desejar a todos vocês, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo certo, turma! Bom, hoje a gente vai trazer um vídeo aí um tanto interessante, turma, atendendo aí o pedido de um dos nossos inscritos. O 4K Mikael, ele fez o seguinte pedido, ele, né, de acordo com o comentário que vocês estão vendo aí, ele pediu que eu fizesse um vídeo de como pegar abóbora, certo? E a gente vai trazer para vocês aí como que seria essa modalidade. Super simples, turma! Super simples! É só vocês entrarem aí no evento Squid Game, que já vai estar lá, né? Que seria o evento Batatinha Frita 1, 2, 3, que vocês viram aí quando eu trouxe o vídeo das novidades, né? Eu até entrei na partida lá um pouquinho, mas eu vou fazer aqui a parte só eu entrando na partida que vocês vão poder ver aí como que seria, certo? Mas antes da gente dar continuidade, turma, eu já quero agradecer aí pelo seu like, valeu mesmo por esse like pesadão que você já deixou aí, esse like monstrão, certo? Só agradeço aí de coração, de verdade, valeu mesmo pelo seu like. E se você não deixou seu like ainda, então aproveita que eu já estou falando do seu like que você não deu, certo? Deixe o seu like aí, meu parceiro, minha parceira, certo? Para fortalecer, demorou? Isso mesmo. E para você que está visitando o canal aí, já curtiu, achou bacana, achou interessante essa gameplay muito louca? Então, se você ainda não se inscreveu, aproveita, se inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte da família, demorou? Isso mesmo, tamo junto, certo? E mais uma coisa, turma, aproveitar também e mandar um salve para o nosso amigo Pedro Firex. Ele pediu para mandar um salve para ele aí. Aí, Pedrão, está mandado o seu salve. Aí, meu parceiro, está salvado, certo? Bom, eu espero que não tenha esquecido de ninguém, turma. Espero que eu tenha mandado um salve para todo mundo aí. Então é isso aí, vamos dar continuidade? Então vamos lá? Então é isso aí, partiu! Ah, droga! Ah, droga! Ah, droga! Ah, droga! E aí E aí E aí E aí E aí E aí É difícil, mano, ó É só se ganha Toma aí, bala em da rede O nítrico ia pegar, o cara vai pegar Paldosta Ih, p***a Aí você tem um escoelho ou bem? Lá Já estou Já estou P*** do meu lado ali Só chegou um cara só, né? Agora vai dar, hein? Ah, bem congelado, mano! Show de bola! Ah, fiquei em segunda aí, tá bom! Quantas abóboras em segundo lugar pegou? Fui jogado pela loja duas vezes. Aí, ó, 35. Vamos pegar os outros, só para a gente finalizar aqui. Aí, ó, o cara chegou. Cara, não é fácil, mano, às vezes. E não bugou, hein? Não bugou. Às vezes a bonequinha buga com a cabeça virada para lá e aí ela não atira no pessoal que se move. Então aí todo mundo sai de nitro a milhão e consegue terminar. Vamos ver se só tem ele aqui na partida agora. Ah, só ficou ele, turma. O amigo aqui do... Aí, conseguiu finalizar. Por último, ele, ó... Bom, turma! Então é isso aí, turma. A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês... Espero que o amigo que pediu o vídeo aí... Nosso amigo... Micael... Espero que você tenha gostado do vídeo, Micael. Eu vou deixando, então, o vídeo por aqui, turma. Então, tamo junto. E até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, 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 tchau.